Já acessa o site de qualquer lugar do Brasil, apostamagica.com. Conta aí, Jata. Igor, 100% nacional é garantido. E é o seguinte, pra você participar, pra você cadastrar, é muito fácil. Você ganha já R$ 5,00 em bônus. É só chamar a gente lá no chat online ou no WhatsApp que aparece aí. Ó, e acima de R$ 20,00, bônus em dobro. Chegando até R$ 300,00. Com menos de R$ 1,00 você já participa, você posta e pode ganhar. Aproveita e já acessa qualquer lugar do Brasil, apostamagica.com. O site de apostas que mais cresce no Brasil.